É amassada! Tô indo fazer uma viagem rápida, relativamente rápida, final de semana pra São Paulo. Tô indo fazer uma gravação lá. Vocês não podem saber o que é. Não é que não pode saber o que é. Tô indo fazer um trabalho lá. Vocês vão saber futuramente. Eu irei avisar aí tudo. Tô tendo que levar um monte de coisa. Pediram pra levar um monte de roupa, chapéu, enfim. E aí, que foda. Não sei fazer mala, tô perdido. Não sei o que fazer, tô perdido. Comecei a conversar aqui com vocês porque... Eu realmente... Não sei, velho. O que que eu vou fazer, tá ligado? É um amor. Pronto, já cheguei em São Paulo. Esqueci de gravar no aeroporto, avião, tudo. Vocês sabem que eu sou medroso. Pra caralho. Então tipo, eu não gravei nada. Gente, só sei que eu tô no alto da Lapa. E... A gente vai gravar aqui. Agora o que vai ser, eu ainda não sei. E eu não sei até onde eu vou poder mostrar. O que que eu vou poder fazer. Então... Né? Música 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 Como vocês podem ver, eu não estou na minha cozinha. Eu já vim pra uma cozinha um pouco diferente. Porque eu estou gravando um comercial pra Burger King. Vejam só. Eles pediram pra fazer um prato brasileiro. E o prato que a gente escolheu foi um escondidinho de carne seca. Então vamos pros ingredientes. Música Pimentão das três cores. Vermelho, amarelo e o verde. Tomate, cebola, alho. Cebolinha e coentro. Queijo parmesão. Manteiga sem sal. Creme de leite. Carne seca. Batata. Um pouco de azeite. Então, pessoal. É o seguinte. Aqui não tem segredo. Tô começando. Eu tô botando a batata pra cozinhar. Certo? Não vou colocar óleo, sal, nada. Aqui eu boto só a batata ali pra cozinhar. Que a gente vai fazer um purê dessa batata. E como a gente vai usar carne seca. Carne seca a gente precisa de salgar ela. E como eu vou desfiar eu vou fazer ela direto na panela de pressão. que é pra adiantar o trabalho. Essa panela de pressão tá funcionando? É uma boa questão. Não tá funcionando não? Eu acho que ela não vai pegar pressão. Mas vai de salgar e vai cozinhar do mesmo jeito. Então não bota na panela de pressão. Bota na panela de normal. Bota na panela normal. Vai dar certo do mesmo jeito. Eu tô aqui com cinco malucos. Cada um é de um canto do mundo. Eu sou Jenny, de Espanha. Mas valenciana provida de Madrid. Meu nome é Gerrit. Eu sou da Mongólia. E esse é meu Big Mac. Esse é o Big Mac. Rob, da Califórnia. Anaheim. Eu sou da Italiana. Milano. E seu nome? Gabriele. Oi. Cinco. Estou aqui pra gravar o comercial. E... É que nós temos uma coisa em comum. Todos têm um hambúrguer tatuado. Podendo Cedão. Hoje é o grande dia. A gente tá indo pra uma das lojas do件事情. Às vezes ficar ali do lado do hotel gravura uma rua. A gente chega lá. E agora é a hora de ver como é que vai ser. É tarde, meu. É um... Um hambúrguer. Então agora... É um hambúrguer especial. É... Agora... É engraçado que eu conheço meu inglês de seriado americano. Eu estou tendo que me comunicar. É... Olha aqui! Não tem por que você não mudar. Se você tem alguma outra coisa que pode trazer algo a mais que é melhor porque eu vou continuar com a mesma coisa. E agora, vou picar os legumes pra gente poder começar o preparo do tempo que vai temperar a nossa carne. Porque a gente vai desfiar essa carne e a gente vai fazer tempero com os pimentões, a cebola, enfim... Vamos lá! Mais ou menos os dois dedos, as tiras. E aí, nós vamos cortar assim. Com tirinhas. E aí, você vai fazer com uns três pimentões. Vai fazer com a cebola também. Você faz a lentilinha fininha pra ficar bem bacana. Nosso prato não ficar com aqueles legumes tão grossilhos. Dessa vez, a gente vai fazer algo mais... bem arrumado. Olha lá. Eu cortei uma parada. Eu cortei uma parada. É bonito. Não cortei? Foi bonito. Eu cortando. O problema é que um não se parou do outro. Sacando. Não, pessoal. Estou falando que já está terminando de cortar tudo. Tudo no lugar. A batata já está aqui. Pronto para produzir o purê. A carne está aqui para a gente desfiar. Forno. Eu já liguei o forno. Ele está para aquecendo. Está deixando 220 graus. Por quê? Depois que a gente montar o escondidinho, a gente vai levar para o forno para dar uma gratinada no queijo. Pamezão. E aí, está pronto. É só uma servia. É só alegria. Vou utilizar um mini processador para desfiar a carne. Por quê? Porque é mais fácil. mais rápido e mais fácil. E a tecnologia tem que ver a cidade. Se a gente tiver que desfiar toda essa carne na mão, não vai dar certo. Sacou? A gente vai botar azeite. Vamos despejar azeite aqui na panela. Jogar em alguns dos nossos temperos. Então, olha. Eu vou deixar isso aqui no fogo um pouco. até essa. Vou começar a murchar o pimentão também. Tomate. Tudo certinho. Depois a gente vem para entrar aqui com a carne, para dar uma refogada e a gente vai fazer o purê para poder montar o escondidinho. Então, pessoal. Vou começar a fazer o purê de batata. Aí você vai falar. Cai, se me chamar a louca. Ele não está no fogo. Então é isso. É porque a gente vai assar isso. E aí eu vou começar ele aqui e a gente vai finalizar ele depois. Fique tranquilo. para você conferir. Então, pessoal. A batata é realmente espremida. A gente vai vir aqui com o creme de leite. Para esse purê, no caso, eu estou usando só o creme de leite, manteiga e tudo. Eu quero ele realmente com coisa mais cremosa, entendeu? Não vou colocar nem leite. É aquela velha só. Eu já falei com risoto atrás. Quando a gente vai usar coisas que são bastante saudáveis na receita, a gente vai colocar o sal lá no final. Só se precisar. Para corrigir mesmo, entendeu? Legumes. Então aqui, essa carne. E aí nós vamos misturar a nossa carne. É comida. Eu acho que eu só tinha feito esse tanto de comida quando eu gravei com os gols com o diário seguinte. Sobe! Volta para gratinar no forno. Para ficar melhor. Vou colocar bastante queijo. Aqui não tem miserinha, não. Agora, Monsara. Vou levar para o forno. 200, 220 graus. Mais ou menos. Deve tomar uns 20 minutos. Eu tenho que hidratinar mesmo o queijo. Você vê que já está bem assado. Está pronto. Bom, The King. Programa. Take 4 saindo do forno. Olha. A tecnologia. Beleza. Ah, garoto. Está bonito, hein? Olha. Vê se não ficou bonito. Eita, garoto. Que beleza. Coisa chata. Está bonito. Vocês me desculpam. Desculpa, hein? O que? Fechou. Não. 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 Não pode falar. Que minha mãe ficaria orgulhosa. Finalizar. Já sabe. Gostou desse video? Clica no gostei. Se inscreve no canal. Compartilha nas redes sociais. E até o próximo video.